A mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 4 de outubro do ano 2000, o pão nosso de cada dia, Jesus começa falando, recebei filhos amados, a palavra viva de Deus, não a temam e nem a julguem, pois esta obra é pura e santa e que nenhum de vós duvide desta obra, aí Nossa Senhora vem falar, já houveram na terra muitos profetas e todos eles foram escolhidos por Deus Pai, mas este foi escolhido por Deus Filho e dado o direito a sua Santa Mãe, que sou eu Maria, de tocar no ventre da progenitora deste que escreve, Bento da Conceição, a forte razão para que possam crer, é que num só instrumento saem muitos dons, tanto musical como escrito e falado, Deus se estabeleceu aqui neste pequeno lugarejo, zona de pescadores e trabalhadores, que se chama Taquaras, sendo que desta mesma planta pode-se produzir muitas coisas de utensílios domésticos e cujo nome Taquaras, nela também se produz em um só instrumento, a palavra viva de Deus, homem firme e corajoso diante de seu Deus, nosso Pai. A mobilidade fundamental é dar ênfase a um esclarecimento mais aprimorado neste assunto, a busca da conversão para muitos, antes que venha a hora do retorno do meu Santo Filho Jesus. É preciso urgentemente que todos estejam preparados espiritualmente e convictos de que não falta mais nada. Uma Assembleia, quando se faz, tem que se ter muita fé para se obter força espiritual. Nesta quarta conferência não se trata de assuntos particulares e só para meia dúzia de pessoas, mas para cada um que vier que seja ceifador, ajudando a difundir este trabalho e mostrando que tudo que aqui se faz é digno de maior respeito com a Igreja Católica, pois é um belo serviço que agrada a Deus em tudo. Jamais daria sua assinatura em vão a um homem humilde. Deu-a a ele porque primeiro teve que passar por muitas provações, injustiças, difamações, inveja, calúnia e sofrimento, muito sofrimento. Mas sua fé foi e é forte, ao ponto em que hoje é conhecido como um dos maiores profetas. Em sua presença não dá para se notar com a sua tão grande humildade diante de Deus. A própria assinatura de Deus ele quis pôr num lugar sempre mais privilegiado. Só não fez este lugar todo de ouro porque não tem de onde tirar. Mas se pudesse, sua ideia era de pôr o santo nome de Deus no meio de muitas pedras preciosas e lapidadas e ornado de ouro ao redor. Agora Jesus, meu santo filho, dá todo o direito de seus antigos profetas, seus apóstolos, seus anjos e muitos santos virem falar com este pequeno varão. Mas o importante, mas o importante são sempre as palavras que cada um dita, assim como com meus assuntos também, sendo que elas são sempre direcionadas à conversão de todos que as desejam ler. Meus filhinhos, não se deve comer o pão, o alimento sagrado, sem antes dizer, Pai, abençoai nosso alimento. O mesmo deve ser feito com os livros, a palavra viva de Deus. Dizei assim, Jesus, fazei que eu possa compreender tudo o que neles está escrito, para o bem de minha alma. Certamente o Espírito Santo vos iluminará, porque já não há mais tanto tempo e a conversão tem que ser já. Jesus e Maria Imaculada Conceição. Nessa mensagem do ano 2000, Jesus vem fortificar o nosso modo de evangelizar, como ele fala que dá ênfase, né? É dar ênfase, é um esclarecimento mais aprimorado neste assunto, a busca da conversão para muitos, antes que venha a hora do retorno de meu santo filho Jesus. Ontem eu recebi um vídeo de uma senhora, acho que deve ser aqui de Camboriú Velho, que uma outra senhora mandou para mim, ela tentando desanimar essa outra senhora, que aqui é um local, deve ser bonito, ela diz, né? Pelo que eu vi as imagens, deve ser bonito, mas é um local que não tem padre. Existe consagração da Santa Óstia, eles estão lá meio que abandonados. O profeta é verdadeiro? Olha, cuidado com esses profetas falsos, né? Depois ela cita lá passagens bíblicas. Olha a passagem do rico e do Lázaro. O rico tinha tudo, alegando que nós aqui temos tudo e eles estão no sofrimento lá. E depois então, quem que foi para o céu? Aí eu falei para ela, nem dá mais ouvir esse tipo de pessoas. Eu já falei tantas vezes, né? A gente tem que deixar essas pessoas no esquecimento. Tudo que ela falou, as citações que ela fez, vale para ela mesmo. Ela alega que essa senhora, ou fizeram aqui, né? Foi feita aqui uma lavagem cerebral. Então eu disse para ela, e ela ama o Papa Francisco, né? Amava o Papa João Paulo II, mas agora ama o Papa Francisco. Tudo certo. Aí eu disse para ela, para essa outra senhora, né? Não essa que mandou o vídeo. A lavagem cerebral foi feita na cabeça dela, né? Dessas pessoas que não aceitam aqui. Se Deus mandou um profeta com a Alice de Deus, já mandou tantos profetas, tantos padres. Esse não é um dos profetas? Para alertar, como está falando aqui, os erros que existem dentro da igreja? Se ela ama o Papa Francisco porque ele é bondoso, é caridoso, quer igualdade para todos. Então ela alega que o Papa Francisco é a melhor e maior do que Deus, né? Se ele é tão bonzinho que quer ver a paz em todos, e Deus não falou isso. Deus falou na Sagrada Escritura que vai vir com a espada na mão, para decepar a erva daninha. E essas pessoas são a erva daninha. Aí fala dos homossexuais, né? Que ele também quer o bem de todos e Deus também quer o bem de todos. É mentira. Deus quer o bem se eles se converterem. Se eles não se converterem e viverem nessa podridão, vão acabar como acabou Sodoma e Gomorra. Não destruiu aquilo tudo? Por causa do pecado da carne? Como que Deus vai perdoar se a pessoa não quer perdão? Como que Deus vai levar para o céu sendo podre desse jeito? Então a palavra dele é em vão. Tudo que está na Sagrada Escritura e nesse livro, então é tudo mentira. Não é nós que estamos atacando e julgando essas pessoas. Eles não mudam de vida, né? Ela quer ligar que nós aqui atacamos essas pessoas o tempo todo. Eles não mudam de vida e a gente tem que falar. A palavra está aqui, ó. Dar mais ênfase a um esclarecimento mais aprimorado nesse assunto. A busca da conversão para muitos e não para todos. Porque a gente acredita que não são todos que querem se converter. Querem viver na lama, sim. E como nós vamos ficar calados? Então, se o Papa Francisco quer dizer que o homossexualismo tem que ser aceito, então ele quer ser melhor do que Deus, né? Como ele falou que tem que aceitar a união do casamento pela segunda vez. como ele quer fazer, alegar, validar, né? O casamento do mesmo sexo. Então, ele é melhor que Deus, né? Ele já é um Deus, então, né? Porque o nosso Deus não quer isso. Então, eu falei... E essa mensagem, então, aqui está falando bem sobre isso, né? Bastante sobre isso. A forma melhor de evangelizar e divulgar a palavra de Deus. Dar mais ênfase no esclarecimento mais aprimorado nesse assunto. Fala para a pessoa. Não julga, não ataca. Eu mandei um áudio, acho que bem normal para ela, né? Explicando para ela. Como que ela pode atacar um profeta se ela não conheceu o profeta? Como que ela pode julgar se o profeta é verdadeiro ou falso se ela não sabe das mensagens? Não conviveu com esse profeta? Assim são muitos, né? Que conheceram... O pior é isso. Que conheceram o profeta e atacam ele. E julgam ele. Por quê? Porque o profeta não veio para passar a mão na cabeça de ninguém. Ele veio para denunciar o crime que está sendo cometido dentro da igreja. E não está acontecendo crime dentro da igreja? Está sendo desviado todos os sacramentos? Tudo que Deus deixou para o nosso conhecimento, tudo está sendo mudado? E querem dizer que ele é bonzinho? É porque essas são pessoas que estão tomadas, né? Aí essa sim, foi feita uma lavagem cerebral. Não conseguem enxergar a verdade. Como aqui tinha pessoas que participavam aqui do santuário e depois tiveram a coragem de me falar, né? Se ele errar, eu prefiro errar junto com ele. Então vá. São livres. Ninguém está amarrado aqui dentro do santuário. Jesus não pegou ninguém pelo braço e segurou, não. Tu és meu e pronto. Ele deu o livre-arbítrio para todos. Todos são livres de fazer o que querem. Mas no final serão julgados. Mas também ele deu a cabeça para cada um, a inteligência para cada um para ter o seu discernimento. Nós temos que perceber onde está errado. Se alguma coisa for contra a Sagrada Escritura, não pode estar certo. Por que que essas mensagens o profeta tinha que, ao final de recebê-la, por em cima da Sagrada Escritura e perguntar se podia divulgar ou não? Porque tinha que bater com a Sagrada Escritura. Do contrário, não podia ser divulgada. E algumas não foram divulgadas. Nem o nosso conhecimento chegou. Ele já rasgava lá mesmo. Por quê? Porque era o inimigo que estava incomodando naquele momento. E tem pessoas que dizem, ah, mas eu rezo e o inimigo não se aproxima de mim. Ora, que fraqueza de espírito, né? Se ele se aproximou de Jesus, quando aqui aconteceu o padre que aqui estava, que nós pedimos, pedimos, pedimos várias vezes para que usasse a batina, e dizia que não, que não, que não. Chegou ao ponto também de revelar para nós que ele estava rezando e Jesus, ele sentiu, né, que Jesus pediu para ele não usar nem o clésima. Nem a batina, muito menos o clésima. Eu disse, mas então não é Jesus que o senhor está ouvindo. Ah, mas eu estava em frente ao Sacrário. Aí eu expliquei para ele. O pai também recebia as mensagens em frente ao Sacrário. E o inimigo foi lá incomodar também. Então, com certeza, quem está falando para o senhor não é Jesus. Para nem usar o clésima? Então, não fique nessa expectativa ou nessa confiança que o inimigo não vai te atacar. Ele vai te perturbar o tempo inteiro. Por isso, nós temos que dobrar nossos joelhos em frente ao Sacrário, rezar todos os dias e pedir a proteção para o nosso senhor. Para a Santa Mãe de Deus, para os anjos, os santos, porque o inimigo vai nos atacar o tempo todo. E aquele que for um pouquinho fraco ou deram uma brecha, ele leva. Então, em nome da Santíssima Trindade, a quem está nos assistindo de longe, aqui perto, eu vos abençoo em todo o meu coração, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. Vamos com Jesus, Maria e José. Amém. 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 Amém.